Salve, salve família, aqui com você e seu brother Paradise E galera, vamos para mais um maravilhoso top 5 batalha da aldeia Então, sem mais de longa, as melhores batalhas da semana Inscrito da aldeia, já deixa o like antes de começar o vídeo E você que ainda não é inscrito no canal E veio aqui por esse vídeo agora, mano Já se inscreve e acompanha aqui que só tem batalha foda E vamos pra dentro Não gosto de calor, sou racido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inverno Em tempos de horror enxergamos o fim mais certo Assistindo brigas Família, vamos com o nosso quinto lugar Goste vs Mariano Vamos ver como é que foi Essa quinta posição da semana Fimismo, só que cê não aguenta cê é só fofoca A calça é larga, larga de ser idiota Já que cê não aguenta até esse recinto A calça é larga, o cheiro da vitória eu sinto Fechou, é isso que eu te digo Por isso que eu, mano, vou falando, arruma problema comigo Ae, entende? Então não é favela Já que seu nome é cinto Ae, isso é fivela Não é fivela Agora vou fazendo Porque nessa eu sigo desenvolvendo Porque cê curte as rimas da sadias Não é fivela no seu caixão Fivelas de sete dias Aí sim, e aí moleques Ela fez velas Aí sim, mano, vai vendo Essa é ruela Já que é favela Entende? Eu faço frio Sua cabeça não é morro Pra ser ruim de invadir Só que nessa rio eu vim fazer Um freestyle mais louco eu vim pra desenvolver Até não é fivela Não aqui cê é idiota É de parafuso Porque sua zima tá porca Ae, por isso que entendi Para de pisar no seu fio Ae, esse que é MC Já que cê vai pregar Entende? Esse é o ego Só que eu tô te pregando Não é batalha Esse é um prego Eu nunca que sou um prego No ramelo Até porque eu vim te bater Porque eu tô fiquito Para o martelo Então essa rio é a semele Não para de pisar no fio Porque a sua vida está por ele Família Agora vamos com a batalha Que mereceu o nosso quarto lugar E a batalha é Krauk contra Mota Eu quero ver como é que foi esse doce Roda aí sucessos da net Aqui de alta frequência Até porque é só olhar Geral tá ligado Que na escola você era o gordinho Que era zoado Mas relaxa Que você sabe Eu mando a rima Ele chegava Caralho Eu vou pegar aquela mina Ele falou Relaxa neguinho Agora eu faço rap sim Quer ficar comigo Ela responde Nem assim Tá ligado Então agora eu vim de sola Eu sou o gordinho Que tomava bota Você é o maquininho Que pede a cola Então agora eu vim Pede a cola Depois vai enviar currículo E agora eu vou chegando Bem improvisado Mostrando pra você Eu tenho inteligência Estudado E você não consegue Meu tudo agora É sem inteligência É boletim de mato É boletim de ocorrência E agora é só Você quer falar Que eu peguei DP Nesse momento Você pegou DP Quando você deu pra dois Ao mesmo tempo Será que você entende? Então ela para Você tá ligado Que eu sigo E as verdades Vai na sua cara E na escola Ninguém de você gostava Fala O carro que passa Agora ele não passava Ele cheirava E tu também Agora joga cinco horas Você tá ligado É uma conta Hoje você vai pra diretora Cola a boca Meu amado Você sabe que você trava A cola você usava Pra colar suas calças Que rasgava Será que você sabe O que tem habilidade É que o cheio Me chamar de gordo É a puta da novidade Então agora Você vem a reverir Me chamou de gordo Havaia Eu não sabia E família Chegando no nosso pódio A medalha de bronze Fica com Leozinho Versus Moto Treta Isso aí Estreando no nosso Top 5 Moto Treta Tô doido pra ver Como que foi Essa batalha Merecedora Da medalha de bronze Vamos ver Aí Mentira Do Eminem Olha bem pra mim Até porque O seu talento Também é slim Na verdade Você tá fora de órbita O seu slim O meu pin Obesidade mórbida Olha só que diferença Que legal Sabe que eu sou profissional Eu subi treino Com sua presença Até porque O meu freestyle Não é ocasional Não Ele é sempre Sabe que tipo de qualidade É essa? Brastemp É muito triste Sabe que agora Eu rimo Você se entristece Na verdade Você é escroto Meu garoto Sabe que é tipo Um gafanhoto Mas eu cheguei A Marcel Seu chassi Não esquenta não Que amanhã Teu pai te compra outro Aê malu Aê malu Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê Aê Demorou Quer falar de obesidade Aê firmão Quer falar de obesidade Entendeu nada Só rima Tá bem leve Você fez uma dieta pesada Aê Deixa lá Eu sou criativo Difícil de criar Você quer falar dessas paradas Mas agora não dá nada Você vai ver o que é rima Que é bem intercalada Gafanhoto Até deu preguiça Tá mais cauro Puxando Aqui hoje Só resta carliça Mas você tá desde as antigas E não buscou um conceito Não soube fazer nas antigas Deixa os que os novos faz direito Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Te fixa Eu vou lembrar disso Quando eu for te entregar uma pizza Até porque Eu tinha domínio Já deixa lá registrado Na pontaria do condomínio Na baral Você tá na pista Que papo de urubu Além de trouxa É racista Presta atenção Você não sabe o que você fala Você sabe que aqui Você é fase de estala Olha só Velha Ou nova escola Não importa Hoje Você vai embora de carriola Só os pedaços Só os cacos É mais chato Perder pra um cara A cara de macaco Que pneu remode Espaço pra geração Por isso que existe Gosta gold Foram deixar Ainda são essas modas Pega a essência Estilo Gênio e bola Aê Demorou já se prepara Quem inveja muito Predela Queria tá no lugar do cara Aê Eu não sou racista Nem machista Para de fazer essas porra E para de ser vitimista Na verdade Eu mando sua rima rara Você é um predela sim Só que com a peruca Do Pedro de Lara É de São Paulo Faz o rap Vinhedense Mas o predela Não faz a metade Porque o que ele cheira de bola É o seu dobro de qualidade Aê Não é verdade Agora se ramela no dog Nada de predela Sua voz é fina Você é bicha igual o nóis Não Porque Olha a minha cor Menino Isso aqui é a essência de tambor Coisa que você não conhece Sempre é catória Menino Você precisa usar uns livros de história Essência de tambor Então faz até segunda Vai bater os tambor Não ganha de mim Nem fazendo macumba E se você é tipo Como venho pra te ensinar Não Até porque é nosso vulgar Respeito o tambor É macumba Respeito em primeiro lugar Na verdade Parceiro Você é trouxa Conhece mais condomínio Do que terreiro Condomínio E o caralho Não é chegado Respeito em primeiro lugar Sem o último colocado Aê Sempre ganhado aqui na briga Primeiro lugar Você foi o último nessa corrida Criança Agora cai Com sua alegria Você faz eu pensar Em cancelar a aposentadoria Família Agora vamos para A nossa segunda colocação Medalha de prata Mototreta Versus LK Mototreta Ah mano Estreando no top 5 Com o pé direito Vamos ver nossa segunda colocação Meu estilo aqui É clássico Ele rima Fazendo assim Com o ataque Pilar Tipo Não Isso aqui não pode Decide Ou você faz época Faz pagode Não dá Menino Não é mototreta É o generai Debochada Fechou Seu fuzão Agora eu te tiro Porque você nunca fez provisação Se falou do meu pai Se fudeu Caralho Difícil saber quem é o seu Não sei quem é meu pai Melhor se olhar bem pra mim Aê Tem de ter que Ele abre você Agora essa ajuda É só tem que esclarecer Aê Você vai ficar de jeito O cara se dá o meu pai Depois paga de talarico Que papo chato Eu acho melhor Você voltar pro orfanato Filhado Ajuda E família A grande batalha da semana A batalha vencedora A batalha que mereceu Nossa medalha de ouro Fica com o Leozinho Contra LC E se vocês concordam com isso Mano Deixa aí no comentário Mano Vamos ver como é que foi A melhor batalha da semana Vou te tacar do quinto andar Pode ficar no subsolo sim Porque seu talento tá lá Se você Não entender Vou te explicar Porque seu nível tá bem baixo Mas você não vai representar Claro que tá lá Você é um puta de um gay Tá lá porque o underground Eu sempre representei Essa aqui é a parada Bota a mão pra cima O rap é suja Aqui eu vim mostrar Uma suja rima Falar de gay Na batalha não é nada legal Falar de novo E se na sua família Tiver algum homossexual Você fala que eu tenho conceito Eu também não sou gay Mas não tenho nenhum Respeito se tiver homossexual Rima assim Pode ter homossexual Só não pode ter MC ruim Se eu falar de Apollo Eu te mato Me chame de Apollo Creed Não pode ter MC ruim Mas agora já não tem casa Agora entende Por que seus pais Se expulsaram da sua casa O que é isso que eu ensinei MC Vai me chamar de novo de gay Claro que não é da minha casa Você é um cuzão Por isso que você é falso Eu não te chamo de irmão Essa aqui é a fita Você não continua Me expulsaram da minha casa Eu fiz o rap na rua Me chamar de primo Porque me arde É matéria-prima E família Esse foi o top 5 Melhores batalhas da semana E mano Destaque de hoje Destaque da semana Moto treta Apareceu duas vezes Aqui no nosso top Parabéns mano Moto treta E família Se você não me conhece Eu sou o Paradise Eu faço vídeos de rap Free Tudo sobre o rap mano Meu canal aí Primeiro link na inscrição Se você quiser entrar lá Se inscrever mano Acompanhar É muito top Tem conteúdo Diversificio Desversício Des... Esse negócio aí mesmo aí Tá ligado E outra coisa Se você gosta mano De compilações Segundo link na inscrição Canal Sucessos da Net Lá tem só compilação Foda E família Espero que vocês tenham gostado Do top 5 Se você ainda não deixou seu like Já deixa seu like Pra fortalecer o top 5 Se você ainda não é inscrito O canal da Batalha da Aldeia E mano Já se inscreve Porque aqui só tem batalha pesada Mano E eu sou seu Border Paradise E você está na Batalha da Aldeia E até semana que vem mano Ótima semana pra vocês E eu Fui Fui